Vitalite Corpus é um centro de estética corporal e facial. Ivonete, fala dos tratamentos. Nós temos tratamentos para gordura localizada, celulite, flacidez de pele. Vai aí de acordo com a sua necessidade mesmo. Venha fazer uma avaliação. Nós estamos na rua Eugênia de Carvalho, 1083 Vila Matilde. O fone é 995742021. Vem pra cá. Veja agora também no site vitalitecorpos.com.br. Vem pra cá.